Ana, faz favor, tira o avental e põe no Will. Não, não, como assim? Jamais que eu usaria um aventalzinho desses, entendeu? Não precisa! Will, ou você coloca esse avental, ou você vai direto pra rua. É lógico, né? Esse é folgado. Cara, na boa. Eu preciso que você lave todas essas roupas aqui, tá bom? Não vou lavar essas drogas dessas roupas. Chega. Tem que parar de ser tigliçosa. Mas eu não fui contratada pra servir pra fazer. Cara, é muito folgado. Aja com silêncio com ele. Traz um suco de laranja pra mim. Parece que ele não sabe qual é o meu serviço aqui nessa casa. Meu irmão, tá pagando você pra servir a gente aqui em casa, entendeu? Não, ele... Eu contraté ela como faxineiro. Não, como cozinheiro. E nem sua serviçal não, parceiro. Ai, esses serviçais mesmo. Não sabem fazer nada direito. Vamos lá agora, serviçal. Vamos. Ô, Ana. Ô, Ana. Oi. Viu? Traz um suco de laranja pra mim, por favor. Mas congelo, tá? Levo sim. Nossa. É o culo. Parece que ele não sabe qual é o meu serviço aqui nessa casa. Eu sou faxineira, eu limpo. Não sou cozinheira. Não fui contratada pra servir. Esse cara é muito folgado. Haja paciência com ele. Além de ter que fazer um monte de serviço na correria, ainda tem que ficar servindo o suquinho pro Belezoca. De novo isso. De novo isso. Nossa. Folgado. Mas pode deixar a hora que seu Paulo chegar. Eu vou falar isso pra ele. Demorou, hein? É, que eu tô bem atarefada hoje. Hum. Nossa. Como que eu vou tomar isso? Eu falei pra ela que queria com gelo? Ai, esses serviçais mesmo. Não sabem fazer nada direito. Ô, Ana. Oi. Nossa, você ainda tá lavando essa louça? Tô. Tem bastante, né, senhor Will? Tem que agilizar, hein? Porque o Paulo tá chegando e ele não gosta de bagunça, não, viu? Eu sei, senhor Will. Viu? Eu pedi um suco pra você com gelo. Qual a dificuldade de você entender? Ai, me desculpa. A correria não fez eu ouvir, mas o senhor pode muito bem pegar ali também, né? Ah, não. Eu não sou o empregado da casa, entendeu? Jamais que eu usaria um aventalzinho desses. Então, ó. Põe um gelinho pra mim que eu vou ali assistir, tá bom? Nossa, que saco de... Nossa, que cara folgado, viu? Ai, custava abrir ali e pegar um gelo pra colocar num... Ai. Nossa, que cara folgado. Não se toca, meu. Eu tenho um monte de serviço pra fazer aqui. Depois, o que acontece? Sai o tarde do serviço, eu perco o ônibus. Daí eu tenho que ficar pedindo Uber. Uber é mais caro. O salário que eu ganho não dá pra pagar Uber, não. Agora, o senhor Will podia pagar, né? O meu Uber já fica explorante o dia inteiro. Ó, senhor Will. Seu suquinho. Demorou de novo, hein? Tá gostoso? Tá bom, gentinho, que o senhor gosta? Com bastante gelo? Agora tá no ponto, com bastante gelo. Então tá bom. Mas, viu? Sabe o que seria melhor? Se tivesse um lanchinho pra acompanhar esse suco geladinho, né? Ai, senhor Will, sabe que eu tô cheia de serviço pra fazer. Depois não vai dar tempo de eu ir embora. Eu tenho horário pra pegar o ônibus. Ana, tem que parar de ser preguiçosa. Mas eu não fui contratada pra servir, pra fazer, pra cozinhar. Não, meu irmão tá pagando você pra servir a gente aqui em casa, entendeu? Não, ele tá me pagando pra limpar a casa. Não é só o lanchinho que custa. Eu não tô nem pedindo, escolhendo o que eu quero. Você pode ir lá, na sua criatividade, criar alguma coisinha pra comer ali. Pega um pão, amendoim, bolachinha, qualquer coisa. Só pra acompanhar o suquinho. Tá bom? Enquanto eu assisto aqui, tá? Isso. Isso não vai ficar assim. Quando o senhor Paulo chegar, eu vou falar com ele. Porque, nossa, que cara afogado esse irmão dele. Depois que ele veio morar pra cá, eu não tenho tempo nem pra respirar mais. Porque ele me suga o tempo inteiro. Era pra mim caprichar mais na limpeza da casa. E não dá, porque ele fica toda hora pedindo coisa. Agora eu tenho que fazer um lanchinho pra ele. A hora que o senhor Paulo chegar, eu vou conversar com ele. Isso não vai ficar assim. Ô, seu Paulo, que bom que o senhor chegou, viu? Tudo bem? Precisava muito falar com o senhor. Pode falar, o que foi? Olha, eu quero pedir minhas contas aqui, ó. Foi muito bom o tempo que eu trabalhei aqui com o senhor. Mas depois que o senhor trouxe o seu irmão aí, o Will, pra morar aqui, nossa... O que o Will tá contando agora? A faxina nem tá muito caprichada. Porque não dá tempo, ele fica me sugando o tempo inteiro. Pede pra mim fazer lanchinho pra ele toda hora, pra levar suquinho pra ele lá na mão. Nossa, esses dias ele pediu pra mim fazer uma feijoada. O senhor sabe quanto tempo leva pra fazer uma feijoada? Não dá, o senhor não contrata. Eu nem contratei você pra cozinhar. Então, só pra limpar. Pelo amor de Deus, Ana, não me abandona não. Você tá tanto tempo aqui em casa, aqui comigo, meu. Você é a única que sabe tudo, que cuidou. Já passou um monte de faxineira aqui, nenhuma sabia fazer nada. Olha, vamos fazer o seguinte. Não pede a conta. Eu vou lá e vou falar com ele. E vou colocar os limites que ele merece. Por favor, pode ser? Olha, sabe o que me desanima muito, seu Paulo? É que assim, o senhor sabe que eu sou caprichosa e detalhista. Eu gosto de fazer as coisas com perfeição. E com o tempo que ele tá sugando de mim, eu não tô conseguindo entregar o meu melhor aqui na casa do senhor. Olha, tá perfeito pra mim. Fica tranquilo, eu não posso perder você, Ana, por favor. Tá bom? Mas se o senhor prometer que vai conversar com ele pra ele me deixar fazer o meu serviço, não ficar pedindo muita coisa pra mim... Tá, e outra, você sabe que você não precisa cozinhar, você não foi contratar pra fazer comida. Não, não precisa. E o que você fez de essa, você me fala que eu vou te pagar, tá? Pode deixar que eu vou falar com ele, vai ser agora. Tá bom. Espero que o senhor consiga dar um jeito, porque senão eu vou ter que dar um jeito aí de sair daqui, né? Ô, Will. Ô, irmão. Fala aí. O que tá acontecendo com a Ana? Acontecendo o quê? Ô, meu, ela falou que você tá pegando o pé dela, mandando ela fazer suquinho, lanche. Falou que você esses dias fez ela fazer uma feijoada. Ô, ela é nossa faxineira só. Eu contratei ela como faxineira. Não como cozinheira e nem sua serviçal não, parceiro. Mas ela não tem obrigação não de fazer comida, nada aqui? Eu acho que não. Ela é só limpeza, cara. Eu pago a diária pra ela. Ela já ia se despedir porque você tá enchendo o saco dela. Ô, louco, mas que drama, meu irmão. Só porque eu pedi um suco de laranja pra ela esses dias. Eu percebi que ela ficou nervosa porque eu pedi um suco de laranja. Falei pra ela colocar um gelinho, ela esqueceu. Eu pedi pra ela colocar um gelinho, ela ficou brava. Ué, é lógico, né? Você é folgado. Cara, na boa. Ah, mas eu não sabia. E eu sei que ela, sabe por que eu sei que ela não tá fazendo drama? Porque a mamãe chutou você de casa. E aí você veio morar na onde? Não é nada, é que eu tava com saudade de você, irmão. Quando você foi embora eu fiquei muito sentido, porque nós era muito unido, não era? Você acha que eu não sei? Você acha que eu não converso com a mãe, não? A mãe falou comigo, falou assim, eu não sei como você vai... Ela falou assim, dá pra mim, assim, ó. Você não aguenta o Will na sua casa há dois meses. Mas toda mãe fala mal dos filhos também? Que toda mãe fala mal dos filhos? Minha mãe nunca falou mal de mim? A mãe, de minha mãe nunca falou. Ah, você acha que a mãe falava mal de você pra mim, hein? Ah, tá. Só que a mãe falava mal de você pra você. E de você pra mim. E de você pra todo mundo que a mãe conhece. Ó, Paulo, se é por causa da empregadinha, entendeu? Eu não vou mais ficar na cola dela. Eu não sabia, você não me avisou. Eu pensei que a função dela era fazer tudo. Entendeu? Servir a gente. Mas é só limpar? Então eu vou deixar ela limpar lá, do jeito dela. Olha, seguinte. Eu vou ser bem sincero com você, cara. Você já fica aqui na minha casa, já tomou posse do quarto que tinha aqui. É confortável, hein? Trouxe a sua cama. Ficou chamba. Inclusive, né, essa coxa de Homem-Aranha, você acha que você não tá crescidinho, não? E outra, você não trabalha, tá na minha bota, né, cara? Ó, se eu perder a Ana por sua culpa, você vai junto com ela. Tá bom? Você tá doido, cara? Oxi. Fica a dica, cara, porque eu não vou perder a Ana. A Ana é a única pessoa que parou dentro dessa casa e conseguiu me ajudar. Se ela não quiser ficar aqui, porque ela, entendeu? Não é boa o suficiente por causa que, ó, tem gordomia aqui. Na boa, Will, essas são as regras da casa, tá? Eu espero que você cumpra, senão você vai pra um olho da rua. Não, pode deixar. Aí você vai lá pedir pinico pra mãe. Pode deixar. Eu duvido que a mãe vai te aceitar de volta. Não, pode deixar que eu vou cumprir. Fica tranquilo. Pegadinha insolente. Acredito que veio reclamar de mim. Vamos lá, vai ver só. E, Ana? Oi? Limpa direito aí, hein? Tô vendo que tem uma manchinha aqui, ó. Viu? É... Tô sabendo que você foi reclamar pro meu irmão, viu? Ah, é? O senhor tá sabendo? É, coisa bonita, né? Mas tudo bem. Se você foi reclamar porque não quer servir um suco pra mim, se vai cair a sua mão de fazer isso, Então, o mínimo que você vai fazer é o seu serviço direito. E eu vou estar aqui pra supervisionar pra ver se você vai fazer direito. E eu preciso que você lave, ó, todas essas roupas aqui. Tá bom? Mas é muita folga, né, senhor Will? Eu não cozinho, eu não sou uma serviçal de ficar levando as coisas pro senhor e eu não lavo roupa. Não lavo roupa? Você foi contratada pra limpeza da casa, então você vai fazer a limpeza das roupas. Tá entendido? Muito obrigado. Ana, oi, 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 que foi? Ai, seu Paulo, não deu pra mim. Ó, já tô por aqui, eu já tô farta. Pra mim deu. Chega, esse seu irmão é um fogado. Calma, calma, vamos entrar lá, vamos lá. Eu falei com ele. Calma, respira, pelo amor de Deus. Eu não lavo isso com ele, senhor Paulo, não adiantou nada. Ó, ele, olha só. O quê? Ele veio trazer esse monte de roupa. Olha, vê se tem cabimento, uma coisa dessa. Eu tenho que lavar tudo isso daqui. Ele falou assim que eu fui contratada pra limpeza da casa e eu tenho que fazer também a limpeza da roupa. Olha, senhor Paulo, pra mim não dá, o senhor sabe que eu não faço esse serviço. Seu irmão é muito folgado. Poxa, reclamando, ai, tem uma manchinha aqui. Lógico que tem. Aquele folgado, deixa eu fazer alguma coisa dentro dessa casa pra caprichar na limpeza? Ah, não dá. Não dá. Ana, Ana, calma. A gente vai resolver isso. A gente vai resolver isso e não vai ser na conversa. Não é má vontade, senhor Paulo, o senhor sabe. Não, não, não. Tudo que o senhor combinou comigo eu faço tudo certinho. Não, fica tranquilo. Eu não deixo falha. Mas sabe, tem que ser certo comigo também. A gente vai dar uma lição no Will e você vai me ajudar. Você topa nisso? Will é muito folgado. Você sabe já da história que minha mãe expulsou ele de casa, né? Agora eu entendo por quê. Tá, a gente vai dar uma lição e eu vou pedir sua ajuda. Ô, Will! Vem aqui, Will! Ô, irmão, o que foi? O que foi, Will? A Ana tava falando que você veio aqui falar com ela de novo, sendo que eu falei com você, cara. Você veio reclamar pro meu irmão de novo? Mas que... Não, Will, olha, a Ana, ela falou que você tá precisando muito de ajuda, né? Tô precisando de ajuda, por isso que eu pedi pra ela lavar a roupa. É, não, não é esse tipo de ajuda que você tá precisando, não. Eu, na verdade, pedi ajuda pra Ana a te ensinar a virar homem. Virar uma pessoa de caráter. Ana, faz o favor, tira o avental e põe no Will. Não, não, como assim? Pode, vai tirar no avental. Pra que o avental? Will, a partir de hoje, é você que lava a louça. Não, não precisa. Will, ou você coloca esse avental, ou você vai direto pra rua. Você entendeu? A louça de hoje é sua. De hoje, a partir de hoje, toda vez vai ser você a louça. Mas eu vou fazer o serviço dela agora? Não, não, não. Não, isso daqui já é demais. Põe a toca. Põe a toca. Pra não cair cabelo, não pode cair cabelo nas coisas. Vai, põe a toca. Você tá rindo. Você tá vendo o deboche dela? Ana, faz um favor pra mim. Irmão! Nunca lavou uma louça. Você já lavou uma louça na vida? Eu não sei lavar louça. Por isso que eu pedi a ajuda da Ana. Ana, supervisiona tudo o que ele tá fazendo. Will, é o seguinte. Mas você viu ela rindo de mim, irmão? Ou você lava toda a louça, ou você vai pra rua. Você entendeu? Ana, deixo ele nas suas mãos. Ana, faz um favor pra mim. Se o Will reclamar ou falar qualquer coisa pra você, você me avisa na hora que eu jogo as roupas dele pela janela. Will, você vai aprender. Se a mãe não te ensinou, eu te ensino. Vamos lá agora, serviçal. Vamos. Mas olha, eu com esse avental, eu tô parecendo um pateta. Não, o senhor está parecendo um serviçal. O senhor lembra, seu Will, que falou pra mim, agora mais cedo, que nunca iria colocar um avental desse? Pois é, né? Cuspiu pra cima, caiu bem pra na cara. Você tá debochando de mim, Ana. Não, eu não estou debochando. Olha, me desculpa pelo que eu fiz, mas lavou a louça você. Eu desculpo sim, mas o senhor vai aprender pra mim. Eu não levo jeito, Ana. Não dá muito certo. Pode encostar agora a sua barriguinha aqui. Vamos. Como é que eu faço isso? Começa pela bucha. Pega a buchinha. Isso, detergente. Põe uma coisa. Não, só isso não. Taca detergente aí. Isso. Vai, pega. Olha isso, Ana. Lava pra mim a louça. Não, o senhor vai aprender. Eu não vou mais atrapalhar você. Vai, abre aí. Não sai água, ó. Não sai água. Não dá pra lavar. É simples. Acabou a água. Não, não acabou. Ó, é simples. Olha aqui, ó. Muito fácil, ó. Tá vendo? Tem água o suficiente pra você lavar tudo isso daqui. Pode ir. Vamos. Você tem suficiente? Vamos, vamos, senhor Will. O que eu falava rápido? Lembra que eu tinha que ir embora o horário do meu ônibus? Esse negócio não para aqui. Eu não sei mexer nessa torneira. Vai aprender. Assim como eu aprendi. O senhor também aprende. Vamos que eu boto fé no seu serviço. Isso, esfrega direito. Ó, tem sujeira aqui, ó. Vai, senhor Will. Eu tô limpando. Vai, vai. Faz direito. Vai, vai. Você não falou que tinha uma manchinha ali, senhor Will? Que eu não tava limpando direito? Pronto, assim, né? Pois é, tá sujo. Ó, aqui, ó. Na beirada ainda tem sujeira. Vamos? Mas eu tô passando. Tá grudado. Ah, é assim mesmo, esfrega. Cabucha! Isso não é justo. Isso não é justo eu ter que lavar essa louça. Que nojo.